Oi gente, como prometido no vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês como ficou meu cabelo, né, depois do corte das pontinhas. Foi um corte caseiro mesmo. Literalmente, pra tirar aquela pontinha rala, fez sofrida. E também, hoje eu vou acidificar meu cabelo com vocês. Essa foi minha primeira acidificação pós-descoloração global, tá? A acidificação é muito importante, principalmente num momento como esse, em que seu cabelo sofreu esse processo químico tão pesado, né, que abre totalmente a cutícula do cabelo. Pra quem não sabe o que é acidificação, gente, corre lá no meu canal no YouTube, Isabela Lana, que eu explico tudo direitinho. Nesse vídeo eu vou fazer uma acidificação com um produto profissional, mas eu também ensino a fazer de forma caseira. Comecei a comprar shampoo, como sempre, lavei o cabelo só com o shampoo que você vem com o seu acidificante, tá? Que é pra abaixar o pH do cabelo. E olha como que o cabelo já vai ficando mais desmaiadinho, gostoso, sabe? Ele vira outra coisa depois do acidificante. Meu cabelo gosta demais de acidificação. Depois que você enxaga o acidificante, aí sim você vai vir com o seu tratamento, da sua escolha. Eu vim com uma máscara líquida, tá? Da Doha. Bem tecnológica, né? Porque meu cabelo tá precisão, né? Ele tá bem danificado. E meu cabelo tá gostando muito dessa máscara. Em breve teremos resenha no canal. E olha a diferença, gente. A frente ainda tá bem definida, né? Porque a minha frente sempre foi indefinida, mas as pontas já melhoraram muito. Compara com o meu último vídeo pra vocês verem a diferença dessas pontas, tá? Tão bem mais definidas. Com tempo e com paciência a gente consegue recuperar o cabelo. Então, por hoje é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!